Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeozinho aqui no canal do Garimpeiro. Galera, no vídeo de hoje eu trago uma coisa que muita gente pede, eu tenho certeza que muita gente pesquisa isso, inclusive eu pesquisava muito, galera, era a estratégia para a OTC. Por quê? Porque chega um horário aí, a partir das 4 horas, o mercado de OTC abre, se você não tiver uma estratégia boa, a OTC lhe lasca, viu? Então é muito importante, todo investimento tem seus riscos, principalmente opções binárias. Então nunca invista o dinheiro que vende ou fazia falta em caso de perca. Ou seja, que é dinheiro de pagar luz, água, telefone, então é muito importante não invista esse dinheiro, tá bom? Pega aquele dinheirinho que ia comprar besteira e aí dá pra tentar investir. Tô com uma gripe, desgramenta, eu não paro, não sara, mas tá bom. Vamos lá! No vídeo de hoje é uma estratégia de probabilidade, chama-se 10x10, eu nem sei se chama 10x10, eu coloquei esse nome porque a cada 10 minutos vai ter uma oportunidade de entrar. Tá bom? A cada 10 minutos você vai ter uma oportunidade de entrada. É muito interessante. E qual que vai ser a análise? A próxima entrada aqui a gente vai estar fazendo exatamente às 15h. 15h, 15h30, tá bom? Às 15h30 a gente vai estar fazendo a próxima entrada. Enquanto isso eu vou estar explicando pra vocês como é a estratégia, a gente vai estar trabalhando em gráfico de M1. Eu tô aqui no NZDJPY em OTC, tá bom? Porque eu ainda não abri os outros OTCs, tem só esses três aqui. Eu peguei aqui o NZDJPY porque todo mundo sabe, quem não sabe fique sabendo agora, que ativos em JPY tem mais probabilidade de seguir padrões. Então, eu sempre opero em ativo que tem JPY no final aqui, beleza? A estratégia é super simples, vou explicar pra vocês aqui agora, de grátis, na tranquilidade, tá bom? Deixa eu abrir meu negócio de desenho, vamos lá. A estratégia é a seguinte, você... Ó, agora são 15h, 3h da tarde. Você vai prestar atenção na última vela que teve das 14h. Como assim? Isso mesmo, ó. Você vai prestar atenção na última vela das 2h. Qual foi a última vela das 2h? A gente tem aqui, ó, exatamente 15h. Se você ver aqui embaixo, tem aqui, ó, 15h. Ou se você colocar o dedo ou o mouse em cima da vela, você vai ver qual vai ser a vela das 15h. Nesse caso aqui, é esta vela aqui, certo? Então... Tá chovendo aqui. Então, o que acontece? Nesse caso, você vai observar a vela que teve antes. Ou seja, a última vela, a última vela das 2h. Tá bom? Então, esta daqui é a primeira vela das 15h, certo? E aqui foi a última vela das 14h. Então, qual que é a estratégia? É... Eu percebi que tem um padrãozinho aqui, que a cada 10 minutos, nasce uma vela da cor da última vela que teve da hora anterior. Deu pra entender? Deu. Então, é o seguinte, ó. Você olha a primeira vela, certo? Ela não importa. A única importância da primeira vela das 15h é pra você saber que começa a partir daqui a sua análise. Análise? É interessante. Então, você vai prestar atenção somente na vela anterior, que foi verde. Certo? Se a vela anterior foi verde, então a cada 10 minutos, ou seja, 15h10, a gente tem uma vela verde, que no caso a gente teve, ó. 15h10 a gente teve uma velona verde maravilhosa. E 15h20 também teve vela verde. Então, tá seguindo o padrão certinho. Deixa eu até dar uma afastada aqui pra vocês verem também. Aqui, ó. 15h10 a gente teve vela verde. 15h20 a gente teve vela verde também. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio reto aqui. Dei uma curva aqui meia dura. A gente teve vela verde também. Então, tudo indica que 15h30 a gente vai ter uma vela verde também. Então, vamos esperar aí pra ver se o padrão realmente funciona. Beleza? Então, vou dar um pausinho no vídeo. Às 15h30 aqui, ó. Exatamente aqui a gente volta. A gente já tá em 15h26. Daqui a quatro minutinhos a gente tá voltando para fazer a operação. Beleza? Então, vamos aí. Já voltemos. No mesmo caso, galera, se fosse vela vermelha, ia ser a mesma coisa. Se a vela tivesse sido vermelha, então a cada dez minutos ia dar uma vela vermelha. Aqui a gente vai buscar a vela verde. Beleza? Beleza. Então, vamos aguardar. É isso aí, galera. Olha só. A gente agora tá aqui exatamente na vela dos 29h. Se você colocar o mouse em cima, dá pra ver que é a vela dos 29h, certo? Já estamos na vela das 29h. Então, a gente vai pegar a operação aqui pra próxima vela ser verde. Ou seja, as velas das 15h30 ser verdes. Então, vamos lá. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Peguei. Vou pegar mais uma taxa. E aí, vamos ver se vai dar boa essa estratégia, galera. Se ela descer lá embaixo, eu vou pegar outra taxa. Tá bem volátil. Muito volátil. Agora tá desvolátil. Tá muito bonita essa taxa. Muito linda, mas eu não me animo muito não, porque tem muitos pavis aqui em cima. Muitas áreas de... Meu, que coisa linda! Tem muitas áreas de resistência aqui em cima. Tem um suporte, uma resistência assim, ó. Então, eu fico meio assustado que ela bate lá com a força, menina. Leva um tapa lá em cima, pode ela descer com tudo aqui, sem freio. É um nada, é ligeiro. E aí? É isso aí, galera. Estratégia mais que maravilhosa. Muito top das galáxias. Olha que lindo, cara. Olha que lindo. Então, aqui, só pra vocês verem. Vou dar start aqui. Start, iniciar meu negócio de desenho. Resumindo aqui pra vocês, a gente tem, certo? Eita, deu zoom aqui, bonitão. Então, às 15h30, a gente teve a vela verde. Às 15h20, a gente teve vela verde. Às 15h10, agora eu não sei qual que é a vela das 15h10. Mas a gente teve vela verde. Beleza? Então, em meia hora, a gente teve aí 3x0. Tá bom? Estratégia mais que maravilhosa, meu. Linda demais. E olha que interessante. A vela das 15h30 subiu lindamente. E a próxima vela já derreteu. Mas respeitou, mesmo assim, bonitamente, lindamente, maravilhosamente. Galera, olha que massa. Não é massa demais. Eu vou voltar aqui pro meu gerenciamento de entrada, que eu só faço a entrada de 50 reais. Mas como eu vi que essa estratégia é maravilhosa, meu, show de qualidade, né? Tranquilidade. Mas aí, eu vou dar uma dica pra vocês aqui agora de como vocês vão operar com essa estratégia, tá bom? Eu tenho certeza que muita gente, quando vai fazer operações ou quando vê um vídeo de estratégia aqui no meu canal, coloca dinheiro na corretora ou vai pra conta demo e sai fazendo entradas adoidadas aí, testando a estratégia, sem estudar nada, sem prestar atenção no que eu tô falando. Então, vamos lá. Pega o seu café e vamos lá. Desliga a televisão e vamos lá. O que você vai fazer? Depois de analisar a primeira vela da hora anterior, você vai escolher qual gerenciamento você vai estar utilizando. Tá bom? Você tem a opção de ter uma entrada de salvação, que muita gente chama de gale. Você pode estar fazendo o quê? Entrada de 5 reais. Em caso de loss, você entra com 10 na próxima, tá bom? Mas você não vai entrar logo em seguida. Não. Se você fez a entrada às 15h10 e deu loss, você vai entrar somente no próximo gatilho, ou seja, nas 15h20. Quando for 15h20, aí você faz a operação com 10, tá bom? Muita gente opera martingale, é que também depende da estratégia, né? Logo na sequência. Pronto, deu loss e vou entrar na próxima vela com a banca dobrada pra recuperar o valor. E não é assim, galera, tá bom? Dependendo da estratégia, você pode até utilizar. Mas nesse caso aqui, você tem que entrar, digamos, entrou 15h10, deu loss. Você vai dobrar a sua entrada, certo? Mas de, meu, maneira mal aí, vai devagar. É, 10 reais. E aí você entra no próximo gatilho de entrada, que seria às 15h20. Outra regra importante dessa estratégia. São apenas 3 entradas por hora, tá bom? Todo o mercado, você pode ver, pode prestar atenção aí no mercado normal, no OTC. Todo o mercado, quando passa dos 40 minutos, ou quando chega nos 40 minutos, ele bagunça todo o padrão que ele vem seguindo. Se você estiver operando em MHI, qualquer estratégia de probabilidade passou dos 40 minutos, o mercado bagunça. Ou ele reverte a estratégia, ou dá sequência de velas infinita aqui da mesma cor. Então é muito importante. opere somente até os 30 minutos de cada hora, tá bom? Então vai ser 3 entradinhas em cada hora. Cada hora você vai ter 3 oportunidades de fazer a operação. Em caso de Lois, eu sugiro para vocês usar o seguinte gerenciamento. Igual eu fiz aqui, por exemplo, 15h. Estou dando uma aula de gerenciamento grátis para vocês, hein? 15h10. Vou fazer um 10. 15h10 você entrou com 5 reais. Me lasquei, deu Lois. O que eu faço? 15h20. Prestem atenção, galera. 15h20, você vai entrar com 10. Mas vai quebrar minha banca, calma. Não é assim também, né? Não é assim logo de cara que você vai quebrar sua banca. Não, vai devagar que dá certo. 15h10 você vai entrar novamente. Deu in? Tranquilo. Volta para os 5 de novo. E aí 15h30 você continua o gerenciamento e entra com 5 de novo. Tá bom? Em caso de Lois, só em caso de Lois, aí você pode ou entrar com 15, só para tentar regular aqui a perca passada, ou você pode entrar com 20. Por quê? A probabilidade dessa estratégia de dar 3 Lois seguidos na mesma hora, cara, é muito pequena. Porque é uma estratégia muito boa. A não ser que a corretora agora preste atenção na estratégia e mude o padrão. Mas é muito top, é muito assertiva. Ah, deu in na primeira entrada. O que eu faço? Mantenho o foco. Continuo com 5. Ah, deu in na segunda. O que eu faço? Mantenho o foco. Continuo com 5. Aí você pensa, pô, mas 3 entradas de 5 real é muito pouco, meu. Não sei o quê. Uma hora para fazer 3 entradas de 5 real é pouco demais. Me fala um investimento, um lugar que você consegue tirar esse rendimento em tão pouco tempo, em questão de uma hora. No máximo, você vai encontrar 1% ao ano. E aqui você tem a chance de ter 80% do seu retorno, do seu investimento. Claro, mas você tem que trabalhar devagar, e na calma. Certo? Outra opção aqui é o Gale Seguro. Como que é o Gale Seguro? É uma entrada que você não lucra, mas você tenta recuperar e igualar a sua entrada passada. Digamos, a primeira entrada foi com 5. Certo? Deu loss, a próxima você entra com 7 ou 8 só. Tá bom? Deu loss, a próxima você entra com 15. Lembrando que tem os 3 horários aqui, galera. Certo? São só essas 3 opções. Ah, Renato, mas minha banca é um pouco grande. Como que eu trabalho? Eu geralmente trabalho assim. O meu gerenciamento é esse. 50, porque minha banca é grande e aguenta. Certo? 50. 100. E 200. Nossa, mas e se tomar um loss? Galera, acho que faz muito tempo que eu tomei um loss assim, 3 loss seguidos nessa estratégia, cara. Faz muito tempo. É muito difícil isso acontecer. Ou, você pode estar fazendo o quê? Outro esquema. Se você tem uma banca do tamanho da minha, você pode entrar com 50, deu loss, você entra com 100. Beleza? E aí, deu loss nos 100. O que você faz? Na terceira, você volta para os 50 de novo. Que aí, você está usando somente um galho de proteção. Certo? Galera, tem muitos esquemas aqui. Tem muitos esquemas para você estar fazendo operação, cara. Tem muito gerenciamento bacana que dá para você utilizar aí nas suas operações. Eita. Deixa eu ver se dá para me recuperar o que eu tinha desenhado. Se você quiser fazer umas operações mais seguras, você pode começar o mesmo procedimento. 5, 7, 15. Ou, você pode usar somente um galho. Você vai lá, 5, 5 real, né? 7. Deu loss, você volta para 5 de novo. Tá bom? Você vai ter esse prejuízo aqui, de 10, 10, 10, 10, 12. Né? Você vai ter um prejuízozinho de 12. Mas aí, você entrando de 5 e 5, você vai ter o dia inteiro para recuperar esse dinheiro de boa e ainda tentar fazer a moeda. Ah, fiz 10 conto hoje. Tá bom? Tá maravilhoso. Não vai ser tão pouco 10 reais. Mas é melhor que nada. É melhor que quebrar a banca. No primeiro mês, tenta trabalhar. Fez 100 reais de lucro em opções binárias. Parabéns, você já tá dentro da... Já tá dentro da minoria que consegue lucrar no mercado de opções binárias. Beleza? A maioria só perde, mano. Porque não consegue ter gerenciamento, não consegue fazer isso aqui que eu tô ensinando pra vocês. Beleza? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenha sido um aprendizado aí pra vocês e abram a mente. Vamos trabalhar, vamos encarar isso aqui como um trabalho e não como uma brincadeira que dá certo. Beleza? Lembrando que o link da corretora tá na descrição, pagando certinho, bonitinho via Pix. Se você quer conhecer, fica à vontade. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.